Música Vestibular PUC Minas, expectativa e ansiedade para o resultado que será divulgado amanhã. A publicidade nos dias de hoje, encontro e discute da área do conhecimento e a relação com os estudos da antropologia. Qualidade na universidade, curso de engenharia de energia da PUC Minas tem nota máxima do MEC e esse é o assunto de entrevista de estúdio daqui a pouco. Hoje é segunda-feira, 3 de novembro, está no ar mais uma edição do Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Música Para você que fez o vestibular da PUC Minas, primeiro semestre de 2015, fique ligado. O resultado vai ser divulgado amanhã, a partir das 6 da manhã, no site da universidade, o PUCminas.br. Vão ser conhecidos os nomes dos aprovados pelo processo seletivo e pela nota do Enem. O resultado do curso de medicina sai na próxima terça-feira, dia 11. Para Arcos, Poços e Serro, a data de divulgação é 14 de novembro. Outras informações no site da universidade. Eu repito, www.pucminas.br. A PUCminas sabe que a conversa entre as áreas de conhecimento é importante para a formação consciente e cidadã de milhares de alunos. Por isso, a universidade realizou a palestra Publicidade e Sociedade, uma perspectiva antropológica. A proposta foi discutir os efeitos da publicidade na sociedade contemporânea. Confira na matéria a seguir. Discussão que abrange áreas do conhecimento, que vai da comunicação social às ciências sociais, o efeito da publicidade na sociedade é tema de estudo que problematiza o discurso publicitário a partir da sua dimensão social. A preocupação que motiva essa palestra é basicamente uma espécie de lacuna que tem na literatura de publicidade e propaganda, que enfatiza principalmente o ponto de vista do marketing. Então, boa parte da literatura disponível aos alunos de publicidade e propaganda evita a discussão sobre o papel da publicidade na sociedade. Então, a intenção foi cobrir essa lacuna, justamente de propor o entendimento de que a sociedade é maior do que o mercado e que um anúncio é veiculado para muito mais pessoas do que aquelas que vão efetivamente consumir os produtos. Então, pensar a dimensão pública desses discursos e seus efeitos na sociedade é o nosso objetivo. Então, de trazer para os estudantes uma literatura que possa permitir debate em sala de aula, de pensar no publicitário, não como uma perspectiva tradicional, pensaria de alguém disposto a manipular as mentes da sociedade, mas como um profissional que faz o seu trabalho em diálogo com outros profissionais, e com a sociedade civil como um todo, e que essa discussão parece ser pouco fomentada. Então, a nossa intenção é trazer esse tema para o debate. Graduando e mestrando em música, Thalita participou da palestra como forma de aprofundar a discussão sobre o assunto. Desde o mestrado, já estou trabalhando com as questões de gênero, sempre muito diálogo com a área da antropologia, né? Então, na verdade, eu venho da música e vim procurar ciências sociais, porque trabalho com essa questão da antropologia em conjunção com sociologia e ciência política. E eu acho interessante agregar essas discussões para a área da música. Para mim é algo completamente novo, eu nunca li nada sobre o assunto, então acho que é sempre bom a gente ouvir o que é produzido. E essa área de publicidade sempre me interessou, eu gosto muito. E acho que as ciências sociais e a publicidade podem ter muitos diálogos, né? Porque a publicidade pensando no desenho, das campanhas, das propagandas, é algo que tem que usar mesmo, de um conhecimento sobre as pessoas. Não é muito frequente nos cursos de pós-graduação em comunicação. E ele é um profundo estudioso do Goffman, do interacionismo simbólico, da abordagem da sociologia compreensiva e suas várias vertentes. Então, tem muito a contribuir para nós da comunicação, que estamos necessitando de atualizar essas abordagens para entender os vários fenômenos dos processos da comunicação na contemporaneidade. A PUC Minas é reconhecida como a melhor universidade privada do país. Os cursos estão sempre entre os mais bem colocados do Brasil. E a cada nova pesquisa, mais graduações entram na lista. Desta vez, a nova avaliação do MEC dá o curso de Engenharia de Energia, a nota 5, o máximo na escala do órgão federal. Por isso, aqui no estúdio, eu recebo Otávio de Avelar, coordenador do curso, e Vinícius Souto, ex-aluno formado em 2012. Olá, boa tarde, bem-vindos ao Espaço do PUC. Boa tarde, boa tarde. Bom, professor, o que é o curso de Engenharia de Energia? O que o aluno estuda? Na verdade, energia é o insumo mais importante para toda e qualquer atividade humana. Entretanto, quando se fala de energia, o grande público pensa em energia elétrica, o que é um equívoco, porque energia elétrica é muito importante, mas não é a única. A Petrobras, por exemplo, se intitula companhia energética. E ela lida com petróleo, com combustíveis, e que, na maioria das vezes, não são usados para gerar energia elétrica. O transporte se utiliza desses combustíveis. Então, o curso de Engenharia de Energia, que é uma ideia que está surgindo nesse novo milênio, ele congrega a parte de combustíveis da engenharia química, a parte térmica, motores a combustão, termoelétricas e coisas desse tipo, da engenharia mecânica, e a parte de potência da engenharia elétrica. Bom, Vinícius, vendo isso tudo que acontece no curso, como que você decidiu fazer? Bom, falar em decisão, quando você tem 18 anos de idade, é muito complicado. E decisão, quando você tem 18 anos, em um curso inteiramente novo, é mais complicado ainda. Não existia o curso de Engenharia de Energia. Minha turma foi a primeira turma do curso. Então, na época, foi uma decisão muito mais de análise do cenário. Antes, o que motivou a minha escolha no curso de Engenharia de Energia foi o contexto. Na época, se falava muito em fontes renováveis de energia, principalmente em biodiesel. E a PUC lançava, nesse mesmo ano, o curso de Engenharia de Energia. Ou seja, era a oportunidade que a gente tinha ali. Sempre soube que queria ser engenheiro, mas não tinha definido ainda qual curso faria. E acreditei. Acreditei mesmo na PUC, na PUC como instituição. E, principalmente, depois que ingressei no curso, no professor Otávio, conduzindo esse projeto. E foi muito difícil incorporar esse curso aqui na PUC, Minas? Na verdade, eu queria falar um pouquinho, antes de responder isso que você falou, que você perguntou, de onde criar um curso de Engenharia de Energia? O que nos motivava, já, a mim, um grupinho pequeno que depois se expandiu, não era a Engenharia de Energia propriamente. Era criar um curso de Engenharia cujo processo de ensino fosse revolucionário. É sabido que o ensino de Engenharia, em geral, é insípito, né? É aquele curso maçante, muito desagradável, principalmente nos primeiros períodos. E nós mergulhamos em estudos para tentar entender as causas daquilo. E chegamos à conclusão que era o processo de ensino que era extremamente desagradável. E a intenção que nos motivou a criar esse curso foi criar uma nova forma de ensinar-se em Engenharia. E, para buscar uma nova forma, vamos buscar uma nova modalidade de Engenharia, cujo interesse, cuja importância, estivesse sintonizado com o mundo contemporâneo. O Bahia é a Energia, né? Que, como eu te falei, cada vez mais a questão energética é problemática no mundo atual. E aí, criar um curso com uma metodologia completamente diferente do convencional, não é na PUC, não é em Minas, eu diria até que não é no Brasil. Criar uma forma de ensinar toda diferente. E ainda uma modalidade praticamente inexistente, quando nós começamos a nos empenhar, foi muita resistência, independente de ser PUC. Porque resistência ao novo sempre há de ocorrer. E você viu, Vinícius, durante esse curso, essa nova modalidade fez diferença para você? Fez muita diferença para mim e eu te falo para todos os alunos do curso de Engenharia de Energia, todos que se formaram comigo. É uma nova forma de ensino de Engenharia, uma forma em que alia, em todos os dez períodos do curso, alia o conhecimento teórico no prático. É um curso em que, desde o primeiro período, você é convidado a realizar um projeto onde você, obrigatoriamente, tem que usar todas as disciplinas da teoria no projeto prático, no trabalho em equipe, e que isso faz a diferença na formação do aluno. Porque desde o primeiro período até o último, nós estamos trabalhando com projetos e com equipes. Equipes de alunos, equipes de trabalho que vão se desenvolvendo no decorrer do curso. E como que você foi recebido no mercado de trabalho, já que esse curso foi tão novo assim, tão recente? Bom, minha entrada no mercado de trabalho foi num processo seletivo de trainee. E hoje, uma das melhores portas de entrada nas grandes empresas são esses processos seletivos. Porque o aluno que ele forma engenheiro, ele ainda não... ele está aprendendo o que é a engenharia. Ele se formou, mas ele ainda vai precisar de um tempo no mercado para realmente entender o seu papel. E as empresas, nesse processo seletivo de trainee, elas não estão interessadas o quão técnico você é, mas estão interessadas muito no seu comportamento, na forma como você vai lidar com as situações do dia a dia, a forma como você trabalha em equipe, a forma como você lidera e conduz projetos, a forma como você aceita ou não aceita a opinião de outro. Então, o fato de desde o primeiro período você estar trabalhando com projetos, com equipes, liderando projetos, tendo que apresentar, se mostrar, falar em público, isso realmente desenvolve e é um fator de sucesso e de diferencial dos alunos do curso de Engenharia de Energia. Bom, professor, você viu um aluno falando desse curso, o curso te anota 5, né? Qual que é a importância para o senhor? Olha, na verdade, assim, é uma realização total. Comecei da aula quando fazia Engenharia, dava aula de Física em Colégio, cheguei da aula enquanto estudante de Engenharia no Colégio Santo Antônio, no Colégio Nócio Silvério, e tenho na veia a ideia da profissão do magistério. E sempre pensava em desmistificar o ensino. Nunca me conformei com um aluno falar, não entendo física, física não entra na minha cabeça. Se você lida no dia a dia com física, essa iluminação, tudo que nós estamos lidando aqui tem física nesse meio, né? Está no dia a dia de todo mundo. Ah, não entendo matemática. Gente, não é que não entende. Você não foi trabalhado adequadamente para gostar, né? E admirar esses conteúdos. E começando a dar aula em curso superior, assim, sempre ratificando em mim essa ideia de que os cursos de Engenharia são muito desagradáveis. Eu não larguei o meu curso de Engenharia porque eu dava aula, eu tinha alguma coisa que me fazia bem ao meu ego. É gratificante, então, esse versinal, né? Então, agora você vê que essa proposta, que foi tida como proposta de filósofo, no mau sentido da palavra, se é que se pode falar que filosofia é uma coisa que tenha mau sentido, mas... Isso é assunto de Otávio. Lá vem Otávio com as conversas dele. E... Está aí um dos exemplos. Eu te propus que a gente podia trazer diversos alunos e você falou que não teria espaço para tantos. Né? Esse é um exemplo. E tantos outros a gente poderia ter trazido aqui, mostrando mesmo entusiasmo. Bom, para finalizar, o aluno, o Prodígio, uma dica bem rápida para quem quer fazer o curso de Engenharia e de Energia. Agradeço, Prodígio. Mas, enfim, para aquele aluno que ele se sente um pouco incomodado com os padrões, que busca fugir dos padrões, que está interessado em uma nova modalidade de ensino e, principalmente, que não se conformam como... Enfim, que tem enraizado características como sustentabilidade, que busca trabalhar com fontes renováveis, venha para o curso de Engenharia e de Energia. É um curso que eu tenho certeza que são cinco anos, que vai fazer toda a diferença para a sua vida no mercado de trabalho. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Espaço PUC. Parabéns pela nota 5. Meu Deus, Saísa. Foi um prazer imenso. E o nosso programa fica por aqui, mas você pode participar do Espaço PUC com sugestões e comentários nas redes sociais. Amanhã, o assunto em destaque é a campanha de doação de sangue realizada na universidade. Você não pode perder. O nosso encontro é às 4h45 aqui na PUC-TV e na TV Horizonte. Eu te vejo amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.